Exatamente isso, no último domingo ocorreu essa tragédia aqui na capital Rio Branco, nas proximidades do aeroporto, a queda desse avião que vitimou 12 pessoas. Ocorre que esse trabalho não acaba após a retirada dos corpos e liberação para a família. Na realidade é um trabalho extremamente grandioso. Dias depois, nesta terça-feira, um corpo foi identificado. Trata-se do corpo do Jamilo Mota Maciel, de 27 anos. Eu estou aqui ao lado do Mário Sandro, ele que é diretor aqui do Departamento de Polícia Técnico-Científica, que vai dar detalhes a respeito dessa identificação. Por que esses detalhes a respeito da identificação? Nós estamos falando de corpos carbonizados. Então, isso dificulta o trabalho aqui do médico legista e de toda a equipe. Mário, foi necessário um trabalho minucioso para conseguir fazer a identificação. Hoje, como é que vocês estão conseguindo avançar com essa identificação dos corpos? O que é que vocês precisaram fazer? Então, devido ao estado que é conhecido dos corpos, estado avançado de carbonização, degradação devido ao fogo, esse trabalho técnico-científico, ele demanda muito mais expertise dos peritos. Nós montamos aqui uma equipe multidisciplinar, que é a perícia já é isso, composta de vários profissionais. E o Instituto Médico Legal, através do nosso espírito médico-legista, estão empenhados em identificar esses corpos desde a remoção para o ML. Nós convidamos também um outro profissional, um cirurgião dentista, para nos auxiliar também, para compor essa equipe. Então, desde então, esses profissionais estão trabalhando dia e noite para identificar esses corpos. Acontece que a forma e a técnica de identificação, ela varia de acordo com o estado dos corpos. Nesse caso, a impressão digital ficou descartada porque não foi possível. Então, tinha a técnica da arcada dentária e pelo DNA. Depois de analisar cada caso, essa equipe de peritos conseguiram, por meio da arcada dentária, identificar o primeiro corpo que foi liberado ontem à noite. E nós estamos trabalhando nos demais e tudo leva a crer que nós vamos identificar mais corpos por meio dessa técnica do estudo da arcada dentária. Mário, esse detalhe a respeito do trabalho do cirurgião, você falou que vocês convidaram esse cirurgião que é da região onde eram as vítimas e ele tem alguns laudos e prontuários da arcada dentária deles, afinal, ele que fazia o tratamento. Isso vai adiantar muito o serviço de vocês na identificação e liberação dos corpos. Exatamente. Essa foi uma boa notícia. Esse profissional cirurgião, ele é da região lá do Amazonas. Inclusive, ele tratou alguns desses passageiros. Então, ele tem a documentação, os prontuários clínicos, as radiografias. E ele conhecia também outros profissionais que fez o tratamento de alguns outros passageiros. Então, ele trouxe essa documentação e aí foi possível, com a análise dos corpos aqui, por meio também de radiografia, fazer esse confronto. Porque a técnica da arcada dentária é como a técnica da impressão digital do DNA. É confronto, comparação. Você tem que ter o documento dos passageiros, quando fizerem em vida algum tratamento, como radiografia, fotografias e também aqui dos restos, dos corpos. E aí faz essa comparação. E cada pessoa tem a sua individualização com relação à dentição, né? Essas características da arcada dentária é específica de cada pessoa. Então, aí é possível você fazer essa identificação técnico-científica. Atualmente, aqui no IML, ainda existem 11 corpos que estão passando por esse processo de identificação pelos profissionais. Com imagens de Cláudio Tamorim e Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.